Nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores realizou a 39ª Sessão Ordinária, trazendo indicações de infraestrutura e saúde em prol da população. Entramos com duas proposições, a primeira delas pedindo a construção de uma calçada nos arredores da escola Cirilo Joaquim, lá da comunidade aldeia. Foi uma sugestão, foi uma proposição colhida diretamente da comunidade, através da sessão itinerante que nós realizamos. E também entrando com o título de cidadão balsense para o seu Edson Baldez, presidente da FIEMA, onde a FIEMA tem realizado um trabalho espetacular em todo o nosso Maranhão, em especial aqui na nossa cidade, incentivando a indústria, incentivando a vinda de indústrias para o nosso município, comércio local, fazendo esse relacionamento entre a FIEMA, o SESI do nosso município e outras instituições, fez doações para instituições de caridade do nosso município. Então, uma pessoa que sempre tem olhado de uma forma diferenciada para a nossa cidade de Balsas. Mesmo os vereadores que não levaram indicações ao plenário nesta segunda-feira, se fizeram presentes para votar em melhorias indicadas pelos demais vereadores da Câmara. A gente representando o povo da nossa cidade, sempre lutando por dias melhores, e sempre aí defendendo a população em todas as áreas, na infraestrutura, na saúde, na segurança, na educação, sempre em busca de dias melhores para o nosso povo. E me coloco aqui à disposição de toda a população de Balsas, para ouvir as críticas, as reivindicações. O meu gabinete está aqui à disposição de todos. Muito obrigado. O vereador Paulo Júnior levou pré-posições para o plenário para a melhoria da qualidade de infraestrutura no município. Todas as duas para a pavimentação asfáltica no nosso município de Balsas. A gente pede ali a pavimentação asfáltica da rua Capitão Boba, no bairro Potosí, bem como a pavimentação asfáltica da rua Manoel Lopes, localizada ali no centro do município de Balsas. A gente sabe da importância do trabalho que vem sendo realizado no nosso município com pavimentação asfáltica. E tenho certeza e convicção que o prefeito Dr. Eric vai estar voltando esse trabalho de pavimentação asfáltica o mais rápido possível. Sabemos que estamos em período de chuva, mas já observamos também que nos momentos de estiragem o prefeito já está fazendo algum recapiamento, ajeitando algumas ruas e que tivemos também a oportunidade de ter sido contemplado em pedidos anteriores. Então não tenho dúvida nenhuma que a pavimentação asfáltica vai estar voltando ao município de Balsas o mais rápido possível. Indicações para viabilidade de implantação de tratamento de água e esgoto também foram pautas na Câmara. A indicação foi feita pelo vereador Guilherme Dallagnol. Hoje nós vemos com duas indicações, da qual uma delas é indicando ao prefeito municipal que seja feita a pavimentação da rua 12 do bairro Parque Cidade Maraveira e também indicando ao prefeito municipal que seja feito um levantamento, um estudo de viabilidade e a abertura da concessão para implantação do saneamento básico em Balsas, tanto de água quanto esgoto.